Felinho, antes de mais nada, HFW Informática pra você. Tá aqui na descrição o contato, sua máquina tá dando um problema, tá triste a sua vida no computador? Vai lá, que eles vão resolver. Tchau, tchau. 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 o sino e se inscreve. Obrigado, filho. Agora sim. Pode ir. Eu vou também. Eu vou pra lá. Sai pra onde? Pra lá.